A polícia militar apreendeu vários quilos de carne, gente. Mas não era carne boa não, viu? Era carne irregular que estavam num caminhão. Os policiais chegaram ao material depois que o Departamento de Fiscalização da Prefeitura recebeu uma denúncia informando que o caminhão, que é de cor vermelha, tava comercializando, gente, a carne na cidade, as imagens aí da sua tela dessa ocorrência. No local, a polícia constatou que as aves, elas estavam fora do freezer e que o motorista do caminhão, ele tava vendendo os frangos, gente. Olha só as imagens dos frangos aí, sem notas fiscais de procedência e ele também, ó, nem tinha autorização do município pra poder comercializar os produtos. O homem foi multado e os frangos levados para o aterro sanitário. O veículo foi liberado. Você vendo aí toda essa situação em Guarani, olha só, o pessoal vendendo carne irregular, gente. A gente não sabe a procedência, o pessoal tá comprando ali o franguinho, né? Achando que tá garantindo o almoço barato nos próximos dias. Mas a gente não sabe a procedência, não sabe o que aconteceu com aquele frango. O pessoal pode achar que tá fazendo um bom negócio e no final se dá mal, viu?